Tudo bom, continuando a game play de FFXII, de onde paramos, e subindo os estágios do modo Trial, estamos no 61 como padrão dos vídeos, vou pegar todos os baús, irei mostrar os itens, que podemos pegar em alguns inimigos, e agora começa a ficar bem interessante lembrando que é bom estar com o Diamond Armlet equipado, e agora é só eliminar todo mundo, e partir para o próximo estágio 62, é um pouco mais chato, do que os outros aqui esses morcegos, não param de aparecer, não adianta ficar matando ai, só se quiserem mesmo, é meio que infinito temos aqui 4 baús, para pegar, inimigo raro, e o chefe que fica escondido, vamos ter que ficar dando volta, até encontrar ele e aí e aí e aí O que é isso? nessa parte, temos esse inimigo aqui, ele é o inimigo raro, muito importante, podemos pegar a Zodiac Spear o chefe é o coelho, que saiu correndo, e vai se esconder, é ele que precisamos encontrar então nesse estágio, é onde podemos, pegar a melhor lança do jogo, e claro não depender do baú aparecer, com 1% de chance, quem quiser bom proveito, como já peguei só passei o estágio, e fomos para o próximo, no 63 temos este item para roubar, e ele é o chefe, do estágio, e 2 baús, em algum lugar que vou pegar e aí 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 chegamos no estágio 64, temos esses 2 inimigos, de ambos dá para roubar, essas espadas grandes, muito boa cada uma delas lá no fundo temos 2 baús, e um inimigo raro que vai aparecer e chegamos na metade desse vídeo, nesse aqui temos 3 inimigos, desses 2, dá para roubar esses 2 escudos, muito bons para quem ainda não pegou, é interessante, completar todos os itens do game, agora só sobrou o chefe do andar que temos esses itens no roubo dele também, um item um pouco mais chato de pegar, que se não estou enganado na game play normal, só temos uma chance de pegar ele, que é o Genji Shield, se não me engano, que é contra o Gilgamesh mais aqui temos uma opção de pegar ele também e aí Tchau, tchau. Tchau. estágio 66, temos do principal, esses itens para roubar, o resto é só eliminar, e temos 2 baús no canto dessa área, só fazer o padrão Tchau. Tchau. chegamos no estágio 67 do dragão, temos este item para roubar também temos 2 baús pela área, vamos ter alguns itens para roubar do chefe, é um dragão voador, precisamos de armas que acertam a longa distancia magia dá para usar, chegamos no estágio 68, temos 1 Esper, para enfrentar esses itens para roubar dele claro que podem ficar repetindo, quantas vezes quiser cada estágio, caso não consigam pegar o item especifico, pode voltar para o menu vamos entrar novamente e tentar de novo, pegar os itens, 2 baús e só eliminar o chefe chegamos no penúltimo estágio, esse item para roubar do chefe, vou eliminar os menores, para facilitar um pouco mais o estágio, temos 2 baús na área owed. só não pode ficar chegando nosedia, pretende que fazer, essas stairudes, temos 1靴 eliminando esse inimigo raro, temos esses itens para receber, e com isso podemos eliminar o chefe, e ir para o ultimo estágio e chegamos no ultimo desse vídeo, o chefe temos esse item garantido para roubar como padrão, é bom eliminar os inimigos ao redor, para não dar bosta, status negativo, aqui eles gostam de colocar muitos e aí Tchau, tchau. estava dando uma volta, para esse inimigo raro aparecer, e não faltar nada no vídeo, então com isso podemos eliminar o chefe do estágio, ai vou finalizando o vídeo por aqui, no próximo continuamos dos 71 até 80, se gostou deixa o like e se inscreva no canal, até a proxima tchau